Olá pessoal, estou voltando novamente aqui no meu canal mostrando as ruas aqui da cidade de Itapuá aonde a prefeitura não faz nenhuma benfeitoria como calçamento, como asfalto veja só a situação que é as ruas aqui da cidade de Itapuá totalmente abandonada, sem nada, sem nenhum fio de asfalto, assim, matagal em plena calçada e não se mostra nada sobre mobilidade urbana olha só, essa rua é uma rua longa, que você pode tirar as suas próprias conclusões olha só o abandono que são as ruas aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina infelizmente, a administração não faz a sua parte uma vez que, olha, tem um pedaço de asfalto para o lado de cima ali e não tem nada aqui para baixo mas quando se fala em mobilidade urbana, onde anda pedestre, onde anda cadeirantes e tal é uma lástima, não tem nada, nada de calçamento totalmente matagal em plena calçada daí a população já aproveita e joga o seu lixo que também faz parte de uma falta, assim, um tanto quanto da educação então, estou aqui na rua, esqueci aqui o número da rua, acho que é 600 e... bom, eu mostrei lá no comecinho do vídeo mas eu estou voltando para saber uma vez que as ruas aqui de Itapuá tem algumas ruas que são de números então, a gente de vez em quando tem uma falha de memória mas a rua aqui é rua 630, tá? então, para você ver a situação, o abandono desta rua nada, nada de asfalto e nada, nada de acalçamento uma coisa que é de obrigação da prefeitura e, claro, das residências no qual, também é uma falha porque depende da prefeitura fiscalizar tudo isso então, não é só um problema só da administração mas, a prefeitura tem de obrigação, olha só esse aqui é o local de um passeio, de uma calçada olha só tá bom? um abraço logo mais, volto com mais um vídeo